Em Paranaíba, gente, que fica aqui na região leste do estado, né, na região leste de Mato Grosso do Sul, o município registrou mais quatro mortes pela Covid-19 no final de semana e o município já totaliza, então, 124 óbitos por essa doença. Quem tem as informações pra gente agora direto de Paranaíba é o Alex Santos. A Secretaria de Saúde confirmou mais quatro mortes causadas pela doença Covid-19 aqui no município. Uma mulher de 85 anos morreu vítima da doença no dia 15 de julho. Ela estava internada desde o dia 8 de julho e possuía hipertensão e também era diabética. A idosa foi a vítima de número 121 da doença aqui em Paranaíba. Já um homem de 71 anos foi a vítima de número 122. O idoso estava internado desde o dia 8 de julho e faleceu no dia 17 de julho. A Secretaria de Saúde não informou se ele possuía algum tipo de comorbidade. Já a vítima de número 123 da Covid-19 em Paranaíba foi um homem de 45 anos. Ele estava internado desde o dia 10 de julho e faleceu no dia 18 de julho. Não há informações se ele possuía algum tipo de comorbidade. Ainda conforme a Secretaria de Saúde, um idoso de 84 anos morreu vítima do coronavírus. O homem estava internado desde o dia 30 de junho e faleceu no dia 14 de julho na cidade de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. O idoso possuía problemas cardíacos. E também trazendo as últimas atualizações da Covid-19 aqui em Paranaíba, o município registra um total de 4.533 casos confirmados, além de 7 casos suspeitos de contaminação pela doença. Também, 12 pacientes estão internados, sendo 6 na UTI e 6 na ala respiratória. Ao todo, 164 pessoas estão em isolamento domiciliar. Também, 4.236 pessoas estão recuperadas da doença e 6.136 casos foram descartados. Paranaíba registra até o momento um total de 124 mortes causadas pela Covid-19.